Olá IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho de 2012. Estamos juntos há 123 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Em toda a carta, Paulo vem tratando sobre o problema do pecado, da humanidade, sobre a forma como os pecadores são justificados e sobre as consequências disso para os pecadores. Mas Paulo sempre trouxe à discussão dois grupos, os judeus e os não-judeus, chamados de gentios. Pois bem, no capítulo 1 ele fala do pecado dos gentios, no capítulo 2 ele fala do pecado dos judeus, no capítulo 3 ele fala do pecado de todo mundo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus inclusive vai julgar essa humanidade, só escaparão desse juízo aqueles que forem justificados pela fé. O capítulo 4 é um grande exemplo disso, tirado a partir de Abraão, um patriarca israelita, e a própria escritura testemunha de que esse patriarca israelita foi justificado pela fé. Ele creu em Deus antes de ser circuncidado e isso lhe foi imputado para a justiça. No capítulo 5 Paulo apresenta as consequências da justificação. Nós estamos em paz com Deus, fomos reconciliados por conta de um homem e seu pecado, Adão. Entrou a condenação. Por conta de um homem e sua obediência, Cristo, entrou a justificação. Deus puniu em Cristo os nossos pecados herdados de Adão. No capítulo 6 alguém poderia dizer assim, já que Deus puniu em Cristo, a conta está paga, vamos pecar à vontade. Paulo responde, não, seu libertino, você que morreu de fato para o pecado com Cristo agora vive uma nova vida. O pecado morreu para você, assim como você morreu para você e renasceu para Cristo, para uma nova vida de santidade. Alguém também podendo ouvir Paulo com isso, poderia dizer, Paulo, se nós somos justificados pela fé, parece que você jogou todo o tesouro do povo de Israel, a lei de Deus na lata do lixo. Parece que a lei nunca serviu para nada. E Paulo diz, não, a lei serviu sim. O mandamento é santo, justo e bom. Mas o mandamento não salva ninguém. Ninguém pode ser salvo obedecendo a lei, porque a lei veio exatamente para mostrar que você estava em pecado. Aí alguém poderia dizer, então, não foi um bom negócio receber a lei. E Paulo vai dizer, não, a lei não matou ninguém, a lei não fez ninguém pecar. A lei simplesmente expôs o pecado para a humanidade. E agora faz todo mundo correr para Cristo para ser justificado pela fé. Não tente obedecer a lei de maneira perfeita, pensando que assim você vai ser justificado, porque nem mesmo o regenerado consegue. O próprio Paulo se lamenta no capítulo 7, de que ele tem na sua mente, no seu coração, o desejo de obedecer a lei, mas o seu corpo está vendido à escravidão do pecado. Ele chega a dizer, eu sou um homem desventurado, quem vai me livrar dessa condenação? Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Foi Cristo quem sofreu a nossa condenação, foi Ele quem nos justificou. Agora, diz o capítulo 8, nós vivemos uma vida de vitória, uma vida em que caminhamos em novidade de vida, guiados pelo Espírito Santo, que sabe que a criação geme e suporta angústias, mas Ele intercede por nós, nos dá a esperança da restauração de todas as coisas, e nós estamos debaixo do amor de Deus. Ninguém vai nos separar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Estamos, de fato, destinados à vida eterna, porque Deus nos conheceu, nos predestinou, nos preparou, e Ele vai nos dar a vida eterna. Que maravilha! Esse é o assunto do capítulo 8. Mas Paulo precisa se preocupar com uma porção significativa dos seus ouvintes, que estariam ouvindo tudo isso e pensando, mas essa mensagem maravilhosa do Evangelho, será que isso está mesmo colocando Israel dentro do lugar certo que Deus sempre desejou para os israelitas? Paulo precisa, de fato, se preocupar aqui com a situação dos israelitas como um todo. Ele faz uma pausa aqui no capítulo 9 para se certificar de que as suas perspectivas sobre o povo de Israel haviam sido adequadamente compreendidas. Afinal de contas, há ou não há vantagem mesmo de ser judeu? Você colocou todo mundo debaixo do pecado, você disse que a lei só veio para apontar pecado, o povo de Israel não está recebendo essa mensagem do Evangelho? Será que é a mesma vantagem em ser israelita? Será que você tem noção de que está pregando um Evangelho que o povo que Deus escolheu tem rejeitado em sua grande maioria? O que você nos diz a respeito disso, Paulo? E o capítulo 9 vai tratar disso. Paulo diz, em primeiro lugar aqui, que ele tem grande tristeza e dor incessante no seu coração, porque os seus compatriotas, segundo a carne, o povo judeu rejeitou a mensagem do Messias. E era um povo escolhido. Pertence a esse povo, a adoção como o povo específico de Deus, a glória de Deus que brilhou entre eles, as alianças, a aliança que Deus fez com Adão, que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Davi, essas alianças todas pertencem ao povo de Israel, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e acima de todas essas coisas, o próprio Jesus é um israelita. Israel tem, de fato, um privilégio muito grande. Mas, não quer dizer que esse povo como um todo vai ser salvo. Apesar de todos esses privilégios, são aqueles que são filhos da promessa, e não filhos da carne, dentre os israelitas que vão receber a salvação. Alguém poderia pensar que a palavra de Deus tinha falhado. Tantos privilégios dados aos israelitas, e nem todos receberam a Jesus. Mas o apóstolo Paulo responde no verso 6 do capítulo 9, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo mundo que é de Israel é de fato israelita. Corrie Timbun disse assim, gato que nasce no forno não é biscoito. Uma versão mais popular desse ditado seria, não é porque você dorme num estábulo e acorda relinchando que você virou um cavalo. Pois bem, aqui é exatamente essa ideia. Não é todo mundo dentro do povo de Israel, que é o povo de Deus, que foi escolhido para Deus revelar todas essas coisas, que é de fato israelita. E a própria história de Israel mostra isso. Como? Abraão teve filhos, Ismael e Isaac, mas a descendência espiritual e abençoada veio por Isaac e não por Ismael. Não pelo filho segundo a carne, mas pelo filho segundo a promessa. Pois os netos de Abraão, Esau e Jacó, tiveram a mesma situação. Eles ainda estavam no ventre da mãe, não tinham tomado nenhuma atitude para que fossem recebidos ou rejeitados, mas Deus falou, eu amei a Jacó e odiei, ou me aborreci de Esau. Então Paulo deixa muito claro que é um povo dentre os israelitas, e não a totalidade dos israelitas, que vai receber a bênção de Deus. E que sempre foi assim. São os filhos da promessa dentre os israelitas, e não os filhos da carne de Israel, que vão receber a mensagem. Alguém pode estar ouvindo tudo isso e dizendo, mas Deus é injusto. Não, Deus é muito injusto. E Paulo vai dizer, não, de modo nenhum. Deus falou com Moisés, dizendo, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Lembra que Paulo falou lá, desde o começo da carta, todo mundo está em pecado. Todos pecaram, judeus e não judeus. Quando Deus está lidando com a humanidade, Ele lida com uma massa de pecadores. O fato de Ele exercer misericórdia sobre alguns, não quer dizer que Ele seja injusto. Deus não é obrigado a exercer misericórdia sobre todos. E Paulo diz isso, citando o que Ele já havia falado lá a Moisés. Eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Essa é a soberania de Deus. Uma massa de pecadores. E Ele escolhendo aqueles a quem Ele vai dedicar a sua misericórdia. A conclusão óbvia de Paulo vem nos versos 16 e 18. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Verso 18. Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece, mantendo o seu pecado, aquele a quem lhe apraz. Ah, mas é muito difícil escutar isso, pastor. Vale com Paulo. Converse com Paulo. Prossiga a conversa. E Paulo de novo antecipa essa questão que fica fervilhando na cabeça do seu leitor. Tu, porém, me dirás. De que Deus se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Era como se dissesse assim. Olha, então Deus não pode reclamar que a humanidade não quer ouvir a mensagem do Evangelho. Do que Ele está reclamando ainda? E aí Paulo parece que perde a paciência aqui. E no verso 20 diz assim. Quem é você, ô homem, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar para aquele que o fez? Por que você me fez desse jeito? E Paulo falou, deixe Deus ser soberano. Deixe Deus ser Deus. E é esse o argumento que o apóstolo Paulo diz. No verso 22 ele fala, O argumento de Paulo é que em tudo isso, Deus soberanamente decidiu mostrar. A sua misericórdia naqueles que ele escolheu. E a sua ira naqueles que foram mantidos em seu pecado. Deus escolheu isso para a sua própria glória. A sua justiça, a sua misericórdia, a sua ira são reveladas deste modo. Isso é deixar Deus ser Deus. Isso é crer na doutrina da união, como o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui neste capítulo. Sem dúvida, um dos capítulos e um dos pontos mais claros de toda a Bíblia a respeito da soberania de Deus na nossa salvação. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ao invés de batermos no peito, orgulhosos, como algumas pessoas dizem, que são aqueles que creem nessa doutrina, como que dizendo, nós somos melhores porque fomos escolhidos, essa doutrina nos humilha, porque não dependeu de nós. Nós não fizemos nada. Foi Deus quem resolveu aplicar sobre nós a sua misericórdia. Toda a honra, toda a glória, sejam dadas ao nosso Deus. Qual é a conclusão disso? Verso 30 do capítulo 9. O que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Os gentios que não estavam buscando justificação, vieram a alcançar essa justificação através da fé, do evangelho que é recebido pela fé. E Israel? Israel tentou buscar a lei de justiça, tentou cumprir a lei para obter salvação, mas não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque Israel não encontrou, não buscou a justificação que decorre da fé, mas tentou alcançar esse caminho através das suas obras. E com isso acabou tropeçando em Cristo. Acabou rejeitando Cristo, que é a pedra de tropeço que foi mencionada no Antigo Testamento. Mas aquele que crê em Cristo, termina aqui o capítulo 9 com essa citação de Isaías, aquele que crê em Cristo não será confundido. Esse é um capítulo que nos humilha e que dá uma base extremamente farta, sólida, para nos posicionarmos com relação à doutrina bíblica da eleição. Esse é um capítulo chave e é para ser lido com muita humildade, na consciência de que Deus é soberano. Se tiver alguma dificuldade no seu coração para entender isso, guarde com você a pergunta do capítulo 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Essa passagem é extremamente clara. E a minha oração é que você se sujeite àquilo que Deus disse que é, porque é assim que é. Não tem como encontrarmos uma explicação alternativa para isso. É hora de nos humilharmos, de agradecermos a Deus porque nos salvou em sua misericórdia, de tributarmos ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Ele nos salvou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela salvação em Jesus, pela fé que o Senhor nos deu e pela Tua eleição, pela Tua misericórdia e graça que foram derramadas sobre nós, quando ainda pecadores e ainda afastados do Senhor o Teu amor nos alcançou. Obrigado por salvação tão maravilhosa e ajude-nos a viver uma vida de santidade na Tua presença, gratos ao Senhor por esse privilégio tão maravilhoso. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.